Encarou ali a marcação, fez o passe, abriu lá na esquerda, boa bola. Vem Alip, o pé direito, bateu pro gol, a bola passa ali, assustando ali o goleiro Thiago Cardoso. Pareceu uma bola fraquinha, até parecendo que teve um pisguinho, né? Mas não, foi direto ali mesmo, assustou o goleirão do tipo do Náutico. Primeiro chute aí do Vila. É, o Náutico tá tentando manter mais a posse de bola. Vem o Náutico, Gilmar. Fechando aqui com o Ávila, bem levantamento na área, ótimo cruzamento, olha só, o brabo, a bola passa ali, assustando quase ali o gol. Quase ali o gol do time do Náutico, ó. E era gol contra eles, Vila Cardoso. Por pouco a bola não entra no cantinho direito do Vila Nova, né? A zaga tentou cortar. Aí o lançamento, o Pou, a bola do lado esquerdo, vem Alípio. É o Vila no ataque. Alípio pro Alain Mineiro, tá de longe, colocou, defendeu o Thiago Cardoso. E o Alípio era uma das opções. A bolinha trabalhando, tem gol acontecendo, enquanto a gente tá revendo. Quase, quase o gol aqui em Goiânia, mas tem gol acontecendo aí na Série B. Isso é uma situação complicadíssima da equipe, por isso vem pro ataque. Arriscou, teve o desvio, grande momento! Gol! O do Náutico! E é do zagueiro Breno, camisa número 35! No bate e rebate, tava insistindo. Pra comemoração ali no banco. Tá, que tal você mãe, tá no céu. Na pessoa. Aí ó, agradecendo aos céus, enfim, a bênção. Ali ó, começou com ele o desvio, Gilmar ajeitou. Arriscou de longe ali o Ávila, a bola desviou. E aí foi um presente cara a cara ali com o Luiz Cagos. Pra festa da torcida do Náutico em todo o Brasil. Breno! Um para o Náutico, zero Vila Nova, Gilmar. É, apesar do Vila Nova estar com um monte de zagueiros, protegendo bem a cabeça de abre ali também. Só que tem alguns jogadores batendo cabeça. Aqui vem o Iago. Olha o Náutico, Bruno Mota, pesqueiro do Náutico pra fora. Perdendo uma ótima oportunidade, todo mundo assistiu ali ó, como quis. Ó, arrancada. E caiu no pé bom, hein. Pra sorte do Vila, pegou muito embaixo ali o Bruno Mota. Foi no meio de dois, Maguinho recebeu, tentou o cruzamento. Volta no Alípio, não jogando, veio na dividida. PH. Aí no PH, Alípio tentou devolver. Bola desviada, vem o Alisson na dividida. Melhora ali pro Vila. Alisson tentou o cruzamento, tira do Thiago Cardoso. Tem um toque no braço, ficou reclamando ali o Alisson. Aí o lance ó, ficou reclamando de um braço, vamos ver. O Alisson dominou, finalizou, o Thiago defendeu. Aí nessa sequência ó, no chutão, na volta ali. Não ficou tão claro ali a imagem pra gente. Não tá claro isso aí, não dá pra ver. Depois o goleiro defende. Lançamento ali pro Moisés, vai receber em condição. Não, já subi a bandeira. Já subi a bandeira lá do lado de lá do senhor Luiz Souza Santos. O assistente número dois. Vamos ver se tinha realmente condição ou não. Ó, partiu lá de trás, hein. E aí, Elisar? Caminhão por cima. Tirou o zagueiro David Duarte, a bola vai sobrando com o Davião. Ele tem posição legal no fundo, cruzou pra trás. Ederilson! Resposta do Inter pela direita acelerando. Trabalhando com o William Potker, levando o profundo marcado pelo Carlinhos. Toque pra trás, Cláudio Vink chegou chutando de... Caminhão pra bola, levantamento na grande área. Danilo Fernandes saiu. A bola não sai pro Goiás fazer a modificação. William Potker na velocidade, entrou na grande área, chute cruzado. Trole, Ebenilson pela direita, levantamento na área, Danilo de cabeça. Trombeta, o assistente marcou o impedimento. Falta pra cobrança de Camilo para o Inter. Levantamento na grande área, chance de Leandro Damião. Potker! Não valeu. Foi marcado o impedimento. O Damião dominava, o Potker vinha por trás, a frente. O Inter ali pelo meio, o Inter só não consegue. Potker na área, cruzou, Sacha de frente, bateu, espalma, Marcelo Rangel! E o Sacha não pegou bem na bola. Camilo, na tabela que funciona. Wendel, livre, no fundo, lado esquerdo, cruzou, pra trás. Sacha de primeiro, toque, pegou, pegou, largou, voltou, Marcelo, pegou, toque, gol! Gol! Veja, Wendel, Sacha, Damião, o goleirão pegou! E o rebote de William Potker entre a trave e o goleiro. Não conseguiu evitar o gol do Internacional, o goleiro Marcelo Rangel. Pela direita, Carlos Eduardo, pela esquerda, bola pro Carlos Eduardo. Na velocidade, em posição legal. Vai pra cima, o Dede Nilson fez o cruzamento na grande área. Tira com esta rebote, Andrezinho, bateu. Autorizado, Leandro Damião, pra cobrança, correu, bateu pro gol! Gol! Canto alto esquerdo do goleiro Marcelo Rangel, Leandro Damião surgiu no Internacional, foi campeão da Libertad. Claudio Vink, de fora, bateu, desviou! No travessão, outra vez Claudio Vink, na pressão, bateu! 21 gols. Camilo, na esquerda, bola pra Wendel, escapou do Saavedra. Na área, cruzou, Damião passou, Carlinhos vacilou, Potker, escapou, goleiro Potker outra vez! E Denilson, agora subiu! Saber jogar. Tem que jogar melhor com o adversário. Olha o passe, Damião, encarou, ganhou na cara do gol, driblou, bateu, escapou! Esperava as coisas acontecerem, agora tá tendo atitude. William Potker na cara do gol! Penalti! William Potker que marcou o primeiro do jogo, partiu, pé esquerdo, bateu pro gol, pegou! Marcelo Rangel! Uma partida, entanto, do goleiro do Goiás que é pegador de peso. Isso, Potker tocou, Carlos pintou! Gol do Internacional! No passe do Gutierrez, na assistência do Potker. E não foi o fominho, Carlos teve toda a tranquilidade já, sem goleiro, com apenas um jogador à sua frente. Não desperdiçou, amplia o placar para o Inter na reta final do jogo. Carlos, três para o Internacional. Zero para o Goiás! É, agora joga com facilidade o Internacional.